Olha aqui, o gatinho achou essa cobra, ele tá tentando pegar ela, ó, pegou, ele pega e solta, ó, é uma cobra verde, mas os gatinhos também são espertos, né? Ela tá tentando fugir e eu tô mostrando aqui o que vai acontecer. É um filhotinho de cobra, se inscreva no canal e deixe o like. Tchau, tchau!